Chuvas causam transtornos em várias partes da Paraíba durante o final de semana, mas ao mesmo tempo trazem recarga para os açudes e rios. Homem morre ao atravessar riacho de moto durante tempestade. No açude velho, corpo de homem encontrado boiando. Missa de Ramos online abre as celebrações da Páscoa para a Igreja Católica. E ainda os gols de mais uma rodada da Copa do Nordeste. Hoje é segunda-feira, 29 de março de 2021 e o Borborama Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que o final de semana foi de muita chuva em vários municípios paraibanos. A cidade de Queimadas, por exemplo, ficou completamente debaixo d'água. Muitas ruas foram alagadas e moradores e comerciantes enfrentaram muitos transtornos. A chuva acompanhada de raios e trovões começou no início da noite. Rapidamente, os vídeos feitos por moradores mostrando o alagamento nas ruas começaram a circular pelas redes sociais. Pela manhã foi possível ver os danos. Havia terra por toda parte. Casas e comércios que ficam nas ruas mais baixas estavam cheios de lama e água. Na oficina que fica do lado, a situação foi a mesma. Mas como eles vivenciaram algo semelhante no ano passado, se preveniram assim que viram as primeiras nuvens. Quando a gente saiu, a gente já estava mais ou menos assim, porque o tempo estava meio assim, né? Aí eu e minha esposa falamos, vamos tentar subir algumas coisas e o que não e o que... e veio. Aí parece que a gente estava adivinhando. Na rua paralela a Cone Goscá, a situação se repetiu. A água subiu batente e entrou na casa de Dona Maria da Guia, que passou a manhã do domingo na limpeza. Desde essa noite que a gente limpa, mas hoje ainda estamos limpando. Entendi. E foi bem rápido para subir a água? Foi, muito rápido. Sobe muito rápido. As duas ruas ficam na parte mais baixa da cidade, bem ao lado de uma serra. E toda a água corre para cá, como explica esse outro morador, que diz que os bueiros e galerias são tão antigos que não dão conta de enxurradas como essa. Nunca deu, entendeu? É um bueiro pequeno, é muita água que desce, muita coisa que desce. A população também coloca muito lixo na rua e entope ele, né? A situação é a mesma relatada por essa outra comerciante, que não teve mais prejuízos porque também suspendeu o maquinário da vidraçaria. Quando prepara para chover, essa preparação que teve ontem, não só a gente aqui, mas todos os lojistas aqui ficaram já apreensivos. E quando foi por volta de oito horas, já estava todo mundo se comunicando que aqui já estava alagado. E a gente não pode fazer nada, com a força d'água ninguém pode nada. Olha, muitos açudes e rios na Paraíba registraram uma boa recarga com as chuvas. Vamos ver alguns registros. Aí galera, exato momento que a água acaba de passar por cima da ponte, sentido Boqueirão, Barra Boqueirão. A cheia do Bodó Congó, das chuvas de ontem à noite, em queimada campina e regiões. Bem, gente, eu te dei muita água também, viu? Muita água, de canto a canto, por cima da ponte. Aí, 28 de março, Barra de Santana, ponto que liga Boqueirão, como é que está hoje. Deus é maravilhoso, né? Deus é soberano. Aqui no sítio Melo, no sítio de São Domingos, já tem ali nessa meia maravilhosa. Olha, pra você aí de casa ter uma ideia de como choveu, vamos conferir as maiores precipitações nas últimas 24 horas registradas pela ESA. Em Fagundes, choveu 175,5 milímetros. Em Cacimba de Dentro, 124. Em Lastro, 67,8 milímetros. Em Brejo do Cruz, choveu 66,7 milímetros. Em Amparo, 61. Em Mato Grosso, 57. Em Alagoa Grande, também 57. Em Cuité, 53,8. Em Nova Floresta, choveu 51 milímetros. Em Riacho dos Cavalos, 49 milímetros. E em Campina Grande, 20,6 milímetros. Vamos mudar de assunto e falar de solução? Você que tem financiamento de carro, moto ou caminhão e está com parcelas altas, busca e apreensão ou até mesmo parcelas atrasadas e não sabe mais o que fazer, está quase perdendo o veículo ou até mesmo já perdeu o seu bem pela busca e apreensão, pode parar de sofrer. A Sete Capital tem a solução pra você. Reduzimos a sua dívida em até 80%, isso mesmo, 80%, tudo garantido em contrato. Não somos revisional, portanto, não há ação judicial e seu nome não fica na lista negra dos bancos. A Sete Capital é uma empresa com mais de 17 anos no mercado e com mais de 100 escritórios espalhados no Brasil. Já são mais de 10 mil casos solucionados só aqui na Paraíba, hein? Está esperando o quê? Entre em contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp, 839-9326-4296. Vou repetir, 839-9326-4296. E agende a sua avaliação sem compromisso. O pessoal está lá de plantão esperando a sua ligação. A seguir, nas notícias policiais, corpo é encontrado boiando no açude velho. E ainda, jovem morre ao atravessar riacho de moto durante tempestade. E a gente volta destacando uma tragédia. Em Queimadas, um jovem morreu quando tentava atravessar um riacho de moto junto com o irmão. Era por volta das 4 horas da manhã quando os irmãos Vavá e Nel saíram de casa no sítio Olho d'Água Salgada, zona rural de Queimadas, para vir trabalhar aqui em Campina Grande. Quando eles passaram por uma passagem molhada, ainda no município de Queimadas, eles foram arrastados pela enxurrada. Um dos irmãos conseguiu vencer a correnteza. Mas Daniel Silva, o Nel, de 30 anos, foi arrastado. A moto e o corpo dele foram encontrados por volta das 7 horas da manhã. Nel era casado e tinha uma filha pequena. Olha, e outra notícia triste. Na noite desse domingo, um homem, identificado como Arthur Paulino da Silva, de 31 anos de idade, morreu após colidir na traseira de um caminhão baú. O acidente aconteceu no portal Sudoeste. Os populares ainda chamaram o SAMU, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Olha, e o corpo de um homem foi encontrado boiando no açude velho aqui em Campina Grande. A suspeita é que a vítima tenha consumido bebidas alcoólicas e se afogado ao tomar banho no local. O corpo de Valdemar Abrantes, de 57 anos, foi encontrado boiando nas proximidades do sangradouro do açude velho no início da manhã deste domingo. De acordo com a polícia militar, um transeunte e uma bombeira militar, que passavam no local, puxaram o corpo com o auxílio de uma corda. Vado, como era chamado, era bem conhecido pelos frequentadores do açude velho, que relataram que ele costumava consumir bebida alcoólica na área do sangradouro. Uma garrafa de água ardente estava no local. Vado também nadava com frequência nas águas do manancial. Ele sempre estava direto. Minha mulher trabalha aqui no prédio aqui, eu trazia as coisas para ele e dizia a ele, rapaz, tenha cuidado aí de estar bebendo nesse pilar para você não cair aí para dentro. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, né? Valdemar era solteiro e morava no bairro do Monte Castelo. E a gente mostra agora um caso em que o trabalho de uma guarnição da polícia militar salvou a vida de um bebê recém-nascido que engasgou com leite materno aqui na Paraíba. Ontem à noite, uma moradora aqui da comunidade de Bela Vista, no bairro do Cristo, procurou a unidade de polícia solidária, dizendo que a filha de um mês estava engasgada com leite materno. A polícia militar foi lá, representada aqui pela segunda tenente Rafael, o primeiro sargento J. Roberto, o segundo sargento Sérgio, o soldado Cleverson, e conseguiram fazer com que a criança fosse reanimada. De quem conta para a gente como isso aconteceu é a própria tenente Rafael. Conta para a gente, tenente, como foi desde o chamado até vocês chegarem na residência e deixar a criança no hospital. Quem realizou esse primeiro atendimento foi o sargento Sérgio. Foi procurado pela mãe, que estava desesperada com a criança quase desanimada. Então, prontamente, o sargento Sérgio realizou a manobra de Heimlich para recém-nascidos e conseguiu desobstruir as vias aéreas, enquanto pediu apoio das guarnições da cavalaria. Nesse momento, nós chegamos até aqui à UPS e realizamos o socorro e o deslocamento da mãe e da criança até o hospital Arnidamar. E quando chegou lá, ela já estava respirando, sem dificuldade e foi atendida. E a gente muda de assunto para mostrar uma notícia boa. O Sistema Ap Vida está comemorando mais de 1.500 desospitalizações para pacientes com a Covid-19. O repórter Paulo Pessoa explica para a gente o método que trata o paciente em casa e perto da família. Você já ouviu falar em desospitalização? O método nada mais é que garantir que um paciente em quadro clínico estável continue recebendo os cuidados médicos em casa, longe do ambiente hospitalar, que muitas vezes é marcado pelo medo. Este médico lembra que o ambiente familiar é fundamental para a completa recuperação do paciente. A gente sabe que a alta é um momento super importante para o tratamento do paciente. O ambiente domiciliar é fundamental para a recuperação. E hoje, através de estratégias da nossa companhia, com equipes especializadas, a gente tem conseguido dar a continuidade do tratamento desses pacientes, vítimas da Covid, em casos selecionados, dentro do seu domicílio, perto, próximo de sua família, utilizando eventualmente os recursos de oxigênio, fisioterapia, o que for necessário. Hoje, isso tem feito toda a diferença dentro do nosso sistema para o resultado assistencial e para a disponibilidade de mais leitos. Essa psicóloga destaca que, para o paciente, estar em um ambiente que ele reconhece como seu é um dos maiores benefícios da desospitalização. O paciente, quando vai para casa, ele voltar a ter contato com todo o seu ambiente familiar, com o seu lar, com as suas coisas, né? Até mesmo com o cotidiano daquele lugar. Mesmo que ele não possa mais fazer algumas coisas momentaneamente, mas estar em contato no seu ambiente familiar, é bastante importante no sentido psicológico, que vai gerar também positividade e reflexos no sentido físico. Nisso, a Apivida tem se tornado especialista. Com o trabalho humanizado, o sistema de saúde, presente em várias regiões do país, e com mais de 6 milhões e meio de clientes, já fez centenas de procedimentos, inclusive de pacientes que estão lutando contra a Covid-19. Com todo o apoio multidisciplinar, garantimos um cuidado integral ao nosso cliente. Na Apivida, a luta contra a Covid-19 vai além do atendimento hospitalar. Em tempos difíceis, ver quem a gente ama sendo cuidado de perto e com o carinho da família pode fazer toda a diferença. E atenção, Campina Grande, a Dantas Lab tem uma super novidade para você. Inauguramos o nosso mais novo laboratório, com ambiente aconchegante, atendimento personalizado e aquele precinho que você só encontra aqui, com pacotes de exames a partir de R$ 87,00. Além de contar com exames toxicológicos por R$ 140,00, e exames para Covid por apenas R$ 180,00. Agende já o seu horário pelo nosso WhatsApp, o 2154-9393. Lembrando que esse número também é fixo. Coloque sua saúde em primeiro lugar, Dantas Lab, Rua Aldon Bezerra, 589, no bairro da Liberdade. E fica ligadinho também nas nossas redes sociais, no arroba Dantas Lab, underline. A seguir, os gols da sexta rodada da Copa do Nordeste. E ainda, Missa Online marca o início das celebrações da Semana Santa na Catedral. E a gente volta mostrando as imagens da celebração da Missa de Ramos, que abriu ontem as solenidades da Semana Santa na Catedral de Ocesana de Copinagrande. Pelo segundo ano seguido, a missa foi transmitida de forma remota. Durante a semana, uma série de eventos estão programados, todos com transmissão online. Nesta terça, a igreja realizará a missa matinal às seis e meia da manhã. Na quarta, a programação começa às seis e trinta, com a missa matinal, seguida da Via Sacra. Na quinta, às oito e meia, acontece a Missa dos Santos Olhos. Às cinco da tarde, tem a Santa Missa do Senhor, com a cerimônia do Lava Pés. Na sexta, a Paixão de Cristo será transmitida às quinze horas. No sábado de Aleluia, a Vigília Pascal terá início às sete e meia da noite. O domingo de Páscoa terá celebrações em dois horários, às dez horas da manhã e às sete e meia da noite. Olha, a gente fala sobre a Copa do Nordeste. O final de semana foi de movimentação para os times nordestinos. Pela sexta rodada da Copa dos Clássicos, no sábado, tivemos quatro de julho e Fortaleza. O time piauiense perdeu para o Fortaleza pelo placar de 2x1. E o ABC, que também jogou no sábado, empatou em 0x0 com vitória. Já no domingo, a rodada teve continuidade com o Bahia vencendo o Autos por 5x0. Enquanto isso, a CBF também divulgou a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro. Campinense, Treze e Souza são os representantes paraibanos na competição. Eles estarão no grupo A3 da Série D 2021, juntamente com o ABC e América de Natal, Salgueiro de Pernambuco, Calcaia e Atlético Cearense. E o Borborema Notícias fica por aqui e a gente volta a se encontrar amanhã. Uma boa noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri